Rogério Trezeiro Histórias como essa são inadmissíveis, desumanos. É um descaso com o nosso povo. Todo o Alto Sertão está sofrendo com a falta de água. Às vezes chega aquela água nas torneiras, chega muito barrenta, a gente passa mal. Outro dia me deu dor de barriga e fui parar no hospital por causa da água. Quando chega, é muito barrenta. Imagine um trabalhador rural, depois de um dia desgastante de trabalho, não poder tomar um banho quando volta para casa. Não ter água na torneira, não ter água para beber. A gente tinha aqui 27 caminhões, pipas. Hoje, Rogério, aqui não tem um. No entanto, em boa parte do estado, esse problema também existe. Na Grande Aracaju, na Zona Norte, em bairros como Soledade, a falta de água castiga. Em Socorro, região metropolitana de Aracaju, a história se repete. No Baixo de São Francisco, a falta de água provoca as piores condições de vida do nosso Sergipe. Isso tem que acabar. No programa de cisternas criado pelo PT, foram instalados no Brasil mais de um milhão de equipamentos. Já em Sergipe, na dobradinha Lula e Deda, foram mais de 11 mil cisternas em diversos municípios. Rogério faz! Rogério já entregou o Carlos Pipa para o povo de Sergipe em 15 municípios. E com Lula vai fazer muito mais! Rogério, o presente! Assim como fizemos com Lula, o Luiz para Todos, vamos fazer o Água para Todos. Levar água de qualidade para a casa das pessoas. Porque não podemos deixar ninguém para trás. Se quisermos, botar Sergipe para frente. Rogério tem a força e a coragem para botar Sergipe para frente e dar uma vida melhor para todos os sergipanos. Porque Sergipe nunca esquece o que esse time fez E faz o um, e faz o três Quero Rogério e quero ver o Lula outra vez E faz o um, e faz o três Porque Sergipe nunca esquece o que esse time fez Vote Rogério governador. Vote 13. Voto, voto minha família toda. Sergipe merece o governador do PT.